Os gatos gostam de receber carinho tanto quanto nós gostamos de fazer isso neles. O mito de que eles são independentes é apenas isso, um mito. Neste vídeo do Perito Animal, explicamos os três benefícios para os gatos do carinho que fazemos neles. Também vamos falar sobre o que nós ganhamos ao distribuir essas carícias no nosso amigo peludo. Fazem com que se lembrem da mãe. Os gatos buscam e aceitam o nosso contato porque, para eles, somos uma espécie de grande mamãe gata. Aos seus olhos, desempenhamos o papel dessa figura materna. Para entender isso, é preciso remontar a época em que ele era um gatinho amamentando. Durante este período, a mãe lambia suas crias com muita frequência. E nossas carícias lembram o contato da língua da gata em seu corpo. Proporcionam bem-estar. Mesmo que um gato seja adulto, na relação com a gente ele sempre será um gatinho. Isso faz parte do processo de domesticação que, de certa forma, mantém os animais nessa eterna etapa juvenil. É por isso que o pedido de carinho e os benefícios desse contato perduram por toda a vida do gato. Normalmente, quando fazemos carinho no nosso felino, ele estica a cauda e a mantém rígida para cima. É exatamente o mesmo comportamento observado em filhotes com suas mães. Nossas carícias lhes proporcionam bem-estar e conseguem levá-los para aquele momento de felicidade absoluta com sua mãe. Trazem felicidade O contato físico frequentemente provoca o ronronar. Embora tenha significados diferentes, no meio de uma sessão de carinho, ele indica que o gato se sente feliz e à vontade. O ronronar também data da infância, pois começa a ser registrado quando os gatinhos têm apenas uma semana de vida. Essa é a maneira dos gatinhos filhotes mostrarem para a mãe que está tudo bem. Se você quiser saber mais sobre o ronronar, não perca este outro vídeo. Benefícios para as pessoas ao fazer carinho no gato A ciência descobriu que viver com um gato beneficia a saúde das pessoas a ponto de elas viverem mais e com melhor qualidade de vida. Foi demonstrado que acariciar um gato relaxa, melhora o humor e reduz o estresse ao diminuir os níveis de cortisol. Além disso, aumenta a autoestima e a oxitocina, protege a saúde cardíaca e reduz a pressão arterial. Por fim, também foi demonstrado em diversos estudos que morar com um gato ajuda a manter as relações sociais, ameniza a sensação de solidão e estimula a responsabilidade no caso de tutores crianças. Descubra mais vantagens de viver com um gato no vídeo que deixamos aqui. Em suma, fazer carinho no nosso companheiro felino apenas alguns minutos por dia reduz o estresse a que somos submetidos diariamente. Voltar para casa e acariciar nosso gato nos ajuda a entrar em um estado de relaxamento. Isso se intensifica quando, além disso, o gato começa a ronronar. E agora é com você! Conta pra gente se o gatinho gosta de receber carinho. Até o próximo vídeo, peritos e peritas!